Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, estamos na lida de uma cerca aqui hoje Colocando umas lascas aqui Estamos fazendo um pedacinho de cerca aqui Na propriedade 2, nossa Estou arrancando umas lascas aqui As lascas já estavam bem ruim E esse pedacinho de cerca aqui é de um corredor Um corredor que dá acesso ao curral pessoal O curral nosso da propriedade 2 Ali tem as duas remangas E a gente andou dando uma reformada nesse curral aí E como o corredor aqui estava bem ruim Esse pedacinho do corredor aqui em específico Que logo ali na frente tem uma porteira Chega aqui nas remangas, eu resolvi estar trocando as lascas Já tinha umas quebradas Para estar prevenindo aí de acontecer um problema aí Vim tocando uma boiada aí Um lote grande, boia aí Quebrar toda essa cerca aqui E acabar dando prejuízo para nós aí Foi um dia do embarque, por exemplo, alguma coisa Então a gente tem que prevenir Essa cerca está meia ruim Está correndo risco de provocar um trem aí de errado E ela estiver fechando a boiada O mais certo é estar fazendo a cerca Antes dela cair, não deixar ela cair Nesses lugares mais críticos aqui Que vocês vão dar cerca boa, né? Olha lá Olha aí, moçada Estamos agarrados aqui, ó A companheira aí está agarrada na cavadeira Estava na labanca Porque nós estávamos revezando aqui Olha aí, ó Aproveitando Os buracos das lascas, né? Essa que deu para arrancar Teve um que já estava quebrado Entrada do corredor aí, ó Entra para a remanga aqui Olha lá Para baixo tem um corredor lá Essa terra tem corredor até Nos últimos passos lá Liga tudo aí E aqui a gente diminuiu a distância Fez 3,3 metros Estava longe demais Porque aqui já é parte da remanga, né? Aqui o gado chega Aqui a liga toda Aqui tem as lascas com a água mais alta, né? E aqui estava muito baixinho Muito longe Aí nós aumentamos aí Fizemos mais perto as lascas aqui E dali para baixo Estamos seguindo o que era a cerca Só arrancando Aí as lascas estavam bem ruim Com o ralão aqui da propriedade 2 Uma reformada meio boa Aí A terra velha está seca Vamos embora Seguir aqui, né? Tem mais um bocado de buraco para furar Aproveitando os buracos das lascas Agora está Furo no meio Depois eu larguei a acesa Bora, bora Não dá para usar o furador Porque está seco de maia terra Porque está seco de maia terra, né? Aí pessoal Estou agarrado aqui Tá bom? Não está faltando só uma Eu não estou agarrado Mais de tudo aí dentro da propriedade É isso mesmo lá empreito aqui, cerca, empreito, às vezes quando não abre muito grande, hein? O raio lá foi empreitado, o raio dá sede, mas no mar ela vai mexendo aqui devagar assim. É, pessoal, aqui hora boa, companheiro aí tá agarrado, o homem tava aclamando, foi o almoço, não chegava. O almoço chegou agora, né? Hora boa, né? Bateu na boia aqui, descansar um pouco pra acabar de fazer o treino, hein? Faltando dois buracos ainda pra furar. É, pessoal, vamos esparramar as lascas aqui e colocar dentro do buraco aqui, ó. Aí, ó, corredorzão aí pra baixo, aqui tem uma porteira, Olha aí que interessante o esticador nosso. O esticador nosso é um... Um pé de coco, uma corrida. Aproveitando aí, economizar o esticador. Vai carrega as lascas aqui dentro da coxa, companheiro. Vai pegando elas, já vai colocando dentro do buraco, evitando ele tá carregando as lascas nas costas. Fica bem mais prático. Olha lá, só na manha. Ajeitando aqui a boca do corredor aqui, porque é o lugar mais importante aí do corredor inteiro, né? Chegada no curral, lugar que o gado tumultou. Aí tem que ajeitar, tem que deixar bem feito, tem que deixar forte pra tá evitando aí os constrangimentos, né? É isso aí, pessoal. Já a pruma, a masasca, tudo aqui. Já só cama, é essa. Rapidão, filho. Olha lá. Pessoal, aqui eu não costumo usar, eu mesmo que é a pruma, eu não uso linha. É tudo no olho mesmo, tudo rápido. Tá? Não fica tão 100% assim, mas é tudo no olho. Aqui não tem negócio de polinha, de cerca, tudo no olho aqui, obedecendo o terreno. O player meu aí tá fazendo a cabeça das lascas aí. Olha lá. Tô mexendo ali, tô fazendo a marcação aqui pra furar. Já já eu venho furar elas aí. Pedacinho bom aí, pessoal. Se não me engano, deu 19 lascas. Pedicinho ali é pesado, tá, pessoal? Fazer aquela cabeça ali nas lascas aí, você tá doido. Motor meu é pesado, um 272.3. Mas mais pesado ainda, pessoal. Vai ser o motor que vocês vão ver eu furar aqui daqui a pouco. Vai ver que é uma relíquia, tá? Tá? Bora lá, fazer a marcação. Já já começar a furar ela aí pra sarama. Tá? 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 T? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer aqui para vocês verem ela simples e prático, só que aí tem uma finalização nela aqui, né? Ele dá uma amassada assim, agora enrola as pontas, dá um nó e enrola as duas pontas. Tem uns arampas, esses arampas aqui estão velhos para caramba, mas complicado de enrolar eles, mas dá um jeito. Agora eu vou lá de cá. Cortar as pontas. Aí, ó. Aí, ó. Rápido e prático e não rebenta de jeitinho. É isso aí, pessoal. Estou aqui em cima da banca do curral aqui. Ó. Isso aqui é o curral nosso da propriedade 2. depois da sede. Depois da sede é o curral melhorzinho nosso. Deu uma reformada nesse curral aqui esses dias, pessoal. Troquei aí as réguas ali das porteiras. Tinha muita régua podre, porteira. Postei régua nova nas remangas lá, as porteiras das remangas. Tem uma porteira nova que eu fiz lá embaixo. E a cerca está lá, pessoal. Acabou que a gente passou o arame, mas ainda não deu para espichar a cerca. Tem que arrumar um esticador aqui no canto aqui, ó. Olha lá. Tem que voltar o esticador para um canto aí um pouco e botar um travesseiro nele. Ele estava amarrando aqui no canto do curral. Estava puxando tudo para trás. Mas olha a cerca aí, ó. Que nota que vocês dão, pessoal? Lembrando que eu não sou fazedor de cerca, hein? Eu só quebro um galho. Não põe linha, não põe nada. Isso é tudo no olho. Propriedade 2 nossa aí, ó. Propriedade aí destinada à recria aí da bezerrada nossa da desmão, pessoal. Essa propriedade aqui, aquela outra. Vocês viram soltando os bezerros e aqui vocês viram pegando os bezerros na onde que a gente vai tratar dos boi. É tudo destinado à recria, certo? Essa propriedade aqui, que é a propriedade 2, 3 e 4. É todas destinadas à recria. A sede e as duas terras da frente, no caso, né? Que é junto com a sede, só atravessa a estrada. É destinada ali à vacada, parideira, né? E tem um pedaço lá que a gente destina também à recria de nuvilhas. Mas aí tem as outras terras nossas que a gente tem à parte, que é destinada à recria das fêmeas, certo? Mas essas três propriedades que é destinada à recria dos machos. Terra boa aí. Estamos no interior de Rondônia. Região aqui, vamos dizer assim, das melhores terras de Rondônia, hein? E é isso aí. Amanhã nós voltamos pra acabar a cerca aqui. Amanhã provavelmente vai chegar o caminhão de ração. Compramos aí... Compramos aí 13.200 quilos de ração, pessoal. Pra estar aí 60 dias. E decidimos comprar a ração mesmo, certo? E aí eu vou ver se eu mostro pra vocês amanhã descarregando. Vou ver, beleza? É isso aí, pessoal. Dando continuação no vídeo aí. Pessoal, vocês viram nós descarregando a... Caminhão descarregando a ração ali, ó. Na remanga aqui, como prometido. Vou mostrar pra vocês aí, pra vocês acompanharem como é que vai ser o trato desses bois aqui, certo? É... Eu já coloquei uma ração aqui cedo, pessoal. Mas eu vim aqui agora na parte da tarde, ver como é que foi o consumo aqui. É... Tem todo o período de adaptação, né? Deixa eu ver, ó. Mexeram bem pouquinho, ó. Aqui é onde eles comeram. Todo o período de adaptação. Pra... Pra eles começarem a comer, né? Consumo ideal. Pessoal, aqui nesse... Aqui... Vai comer... 37 boi. 36, desculpa. 36 boi. Vamos comer aqui nesses três coxos. No caso, são nove tambores aí de um metro. Espaço ideal aí. Dessa quantia, né? E... Lá no pastilar... Vai comer aí... 18 boi. Certo? Que é a outra carga. A ração ficou armazenada aí dentro, pessoal. Veio só a metade. Não deixando trazer tudo, senão ia dar um monte muito alto, né? Veio... Veio só 5 mil quilos. O total é 13 mil quilos e 200. Vocês veem, ia dar um monte alto demais aí. E aí, pessoal... O resto do gado vai comer aqui, ó. No passe da frente. A gente não vai misturar, né? Boiada separada, né? Vai comer aqui na cocheira. Ó... A gente abriu lá a remanga pra eles entrarem e comer aí... Comer dos dois lados. O problema desses coxos aqui pra porração, pessoal, é que... É muito estreito, então joga muito fora, né? E vão comer nesse aqui, ó. Vão ser... Quatro sacos lá na que escoxa e dois aqui, ó. Nesse na cocheira. E já tem um sinalzinho aí de um passarinho aqui, ó. O tal do passarinho danado, hein? Ó... Sinalzinho de um passarinho que andou andando aqui dentro. Mas isso aqui é o período de adaptação. A gente pôs isso aqui. Agora tem que esperar até eles baterem. E depois... Eles vão ir consumando. Mas creio que com uma semana já... Já vão adaptar bem ao consumo. Amanhã eu creio que eles já vão ter comido bastante isso aqui. Certo? E é isso aí. A gente tá usando aqui a ração da Big Sal. É... Da Big Sal... A Big Sal agora é... Trou Nutrition, né? Da Belma. A Belma comprou a Big Sal aqui. A Big Sal é uma empresa daqui mesmo de Rondônia. A Belma é mais conhecida, né? Então a Belma acabou adquirindo a Big Sal aqui. A gente tá usando uma ração aqui de 16% proteína, certo? A sacaria é... 40kg. Certo? 40kg. Então são 160... São 160kg lá. Mais... É 80kg aqui, pessoal. Certo? Que vai ser colocado todo dia. Eu ainda não decidi se eu vou colocar cedo ou à tarde. Vamos ver aí como é que vai ser. A gente vai tratar dessa boiada, pessoal. 60 dias, exatamente. A gente vai iniciar agora, certo? Conseguimos comprar essa ração e não teve aumento. Porque a gente tá vivendo um momento que o boi teve uma alta. O boi saiu de 190kg aqui na Rondônia e já tá 230kg, 240kg. Hoje já fecha o negócio a 240kg. Então a gente andou rápido. Tinha essa boiada pronta. Meu pai decidiu. Tinha essa boiada... Pronta não, pessoal. Pronta de carcaça, né? Ela só tá magra. Então a gente já comprou o produto logo. Antes de subir. Porque toda vez que o boi sobe, esses produtos destinados à nutrição, sobe junto com o boi. Então o boi já tá 230kg, 240kg. Foi um milagre nós ter conseguido comprar ainda com preço antigo. Porque vai subir. Então a gente conseguiu comprar essa ração com preço. Na época que o boi tava 190, 180kg. O boi tava até 180kg aqui. E agora a gente tá na expectativa que a gente vai conseguir vender esse final de novembro. Pelo menos uns 260kg. 260kg já dá um lucro aí, né? Pegando duas arrobas por boi. Mas quem sabe a gente não vende essa 280kg. Isso aí só o tempo girar. Tem tendência a subir. Não tem animal no mercado. Vamos ver aí como é que vai ser, né? E é isso aí pessoal. Finalizar o vídeo por aqui. Valeu. Até o próximo vídeo.